Com essa música quero prestar uma homenagem ao povo da minha terra, São Jorge da Mulada, lá de cima da terra. A capela de São Jorge é um canto do meu estado, 20 anos fui morador naquele torrão amado. Hoje moro na cidade, mas não vivo conformado, quase morro de saudade do lugar que fui criado. Quase morro de saudade do lugar que fui criado. Tenho saudades do pala, do meu arranho prateado, do meu lindo pátio espora, do meu lenço colorado. Saudades tenho de ver, um pingo bem enfilhado, e o choro de uma cordeona, num salão bem apertado. E o choro de uma cordeona, num salão bem apertado. Quem visitar o meu pago, o lugar que eu me criei, pode ver como era lindo, as coisas que eu lá deixei. Nos rodeio que eu laçava, muitos presentes ganhei, deve ter risco de espora, no salão onde eu dancei. Deve ter risco de espora, no salão onde eu dancei. O meu torrão é tão lindo, coberto com céu de anil. O padroeiro é São Jorge, e a festança em meio de abril, é uma terra abençoada, de um povo muito gentil. Em matéria de gaiteiro, é o orgulho do Brasil. Em matéria de gaiteiro, é o orgulho do Brasil. Em matéria de gaiteiro, é o orgulho do Brasil.